A Vila de Óbitos Cheio de corações, tudo a brilhar, tão bonito Bem, a Vila de Óbitos é sempre linda, linda Mas assim, no Natal, coisa fantástica, olhem só Olha que vila magnífica, coisa linda E aqui está, as lojinhas todas a trabalhar Tudo tão bonito Olhem só, tantos luzes Aqui no padrão camoniano, lá para o fundo Está tudo iluminado Olhem, olhem só aquela porta, que coisa linda Olha para ali, olha, olha a coisa fantástica Olha, olha que giro Olha, vocês não estraguem nada Estão a ouvir Não estraguem nada Olha, vamos tirar uma selfie Olha, olha, rir, rir Rir, rir, rir Também que dá na salve Pimbas Olha Vamos Olha, já viram ali assim como está bonita a muralha Ah, que coisa linda Tipo, era um gosto Aliás, óbvios é sempre lindo Vamos até lá à frente, tem coisas tão bonitas Mas olha, não estraguem nada Olha para eles Todos divertidos Olha, 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 olha Olha, olha, olha E aí Olha, olha